Ah, Isabel, nem te contei. O Renato veio com uma novidade. Morar na Inglaterra. Foi convidado pra dar um curso lá no que vem, numa universidade. Isso é maravilhoso. Ah, Isabel, pra ele, né? Imagina eu, na Europa, com o bebê pequeno, sem babá, sem empregada, sem nada. Não vai dar certo. Que isso? Fora que aqui eu tenho mãe perto, tenho um secto de gente que pode me servir, me dar conforto. Lá eu vou ter o quê? Deixo-me livre. Agora é ele. Oi! Entra! Vai demorar? Já acabou, entra, vem. Então desce. Vim, Renato. Entra. Eu te dou água, café. Você aproveita e conhece o meu estúdio. Já tô vendo o seu estúdio. As paredes forradas com noivas, né? Ah, Renato, deixa você ser palhaço. Vem, entra. Vem logo, vem. Vem. Não é só pra lá, não. Pode entrar. Uma toca da lua. Sou bem-vindo? Se vier em paz. Bandeira branca, prometo. Tua mulher tá se arrumando, pediu pra você esperar um minuto. Sei, o minuto dela demora uns vinte. Já tô mais do que acostumado. É? É bacana a sua casa. Você trabalha aqui? É. É aqui que eu revelo os segredos de todos os casamentos. Mas nas fotos, todos os casamentos são felizes. Pode ser. Mas dá pra perceber quando o sorriso é forçado.